Essa questão do asfalto e da iluminação de LED que chegou aqui na cidade... Está maravilhoso, muito bom mesmo, porque era tudo escuro, agora está tudo claro, igual a minha vida, tudo claro. A Prefeitura de Benevides trabalha todos os dias por todas as mulheres do município. É por elas e com elas que nossa cidade fica cada vez melhor, porque cada mulher de Benevides tem uma história rica com a nossa cidade. Em todas as áreas, cidades, em qualquer atividade. E trabalhar por vocês é prestar homenagem sempre. Trabalhamos para renovar o compromisso de transformações e mudanças para que elas estejam sempre com um sorriso de amor, tranquilidade e qualidade de vida estampado no rosto. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mudou, e como mudou? Prefeitura de Benevides.